Após muito tempo de especulação, nova Yamaha Tenerife 700 chegará oficialmente nas lojas norte-americanas na primeira semana de junho de 2020. A novidade também chegará ao Brasil, mas com atrasos. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Sendo considerada por algumas fontes especializadas no assunto, como uma motocicleta Adventure de nível médio para iniciantes nesse tipo de pilotagem, a novidade serve para despertar o lado aventureiro de cada um. E certamente a nova Tenerife 700 é uma ótima opção para quem quer encarar caminhos mais desafiadores, como estradas de chão batido e cascalho, sem ter que sofrer com uma moto frágil ou uma moto enorme, extremamente mais pesada, como as Adventures maiores. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, como de sempre, antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o motolike aí, que ajuda bastante a gente, e se você não faz parte da família Motorhead, baixa a tela rapidinho, clica no botão inscreva-se e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. A Yamaha anunciou a nova Yamaha Tenerife 700 já como modelo 2021 no mercado dos Estados Unidos, e junto com o seu lançamento aí, o seu anúncio que foi feito agora no último dia 22 de maio, veio também o seu preço. A nova Tenerife 700 2021 tem preço sugerido de 9.999 dólares mais 425 dólares de frete. Esse valor em conversão direta para o real no momento da gravação desse vídeo, e sofrendo em toda a variação cambial por conta da pandemia, seria algo em torno de 49.700 reais. Vamos fazer aí uma breve comparação com as motos que a gente tem aqui no nosso mercado? Bom, se formos comparar com as principais motos que tem essa pegada de Venture aqui no Brasil, esse preço está dentro do praticado para as Tiger 800, F850GS e até mesmo V-Strom 650XT, todas aí na faixa dos 50.000 reais. A Tenerife 700 parte de 49.700, na conversão direta, a Tiger 800 XCX a partir de 51.390 reais, a F850GS a partir de 51.950 reais, e a V-Strom 650XT a partir de 47.300, tendo aí um desconto se for o pagamento à vista. Em seu site oficial americano, a Yamaha destaca os seus principais recursos que foram envolvidos no desenvolvimento da nova Tenerife 700. Começando pelo motor, a fabricante informa que o modelo apresenta um motor de dois cilindros em linha com refrigeração líquida de 689 cilindradas com injeção de combustível derivado da já consolidada MT-07 da Yamaha. Segundo a marca, esse propulsor compacto oferece a potência ideal para viagens de aventura, entregando torque e força controláveis em todos os tipos de condições de pilotagem. Outro ponto destacado é a sua ergonomia, totalmente voltada para o lado aventureiro. A Tenerife 700 2021 possui um corpo estreito, tanque de combustível fino e assento plano que permitem a máxima agilidade, garantindo que o piloto agarre o tanque sentado ou em pé, dando aí mais confiança tanto nas estradas de terra quanto no asfalto. A carenagem de proteção na dianteira e os protetores de mão trabalham junto com o guidão cônico para garantir conforto nas viagens mais longas. Aliás, todos já conhecem o guidão cônico? Ele tem formato de cone, óbvio, sendo mais grosso na parte central que fica presa à mesa, dando mais resistência, e mais fino nas pontas, reduzindo o peso e melhorando a agilidade para o esterço, para fazer manobras. Com a frase, não tenha medo de ficar sujo, a Yamaha estimula o apelo extremo do modelo. Suspensão de longo curso, altamente ajustável, está acoplada às rodas raiadas prontas para sujeira. Associado a isso estão os diâmetros das rodas, de 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira, garantindo que a nova Teneré 700 não se intimida diante de um bom desafio. Completando esse conceito extremo, temos os freios, com disco duplo de 282mm na dianteira e 245mm na traseira. Ambos contam com ABS selecionável, que pode ser desativado na hora de encarar a terra. Fechando o pacote de uma motocicleta de média cilindrada muito mais aventureira, está sua parte estrutural. A fabricante destaca o chassi de berço duplo em aço tubular, leve e de alta resistência. Ele fornece um equilíbrio de rigidez ajustado para a pilotagem ágil e fácil, com durabilidade preparada para as torções que um off-road de respeito exige. Eles também informam que a curta distância entre eixos, de 1590mm, deixa a moto mais ágil. E para que ela ultrapasse as pedras no caminho, sua distância do solo é de 241mm, ou pouco mais de 24cm. Mas e aí, quando a Yamaha Tender S700 chegará aqui no Brasil? Bom, a gente já teve uma conversa com a assessoria de imprensa da Yamaha, e eles nos informaram que para um modelo como esse chegar por aqui, ele deve passar por diversas etapas. E uma delas, até a mais importante, são os ajustes para que a moto atenda todas as normas e exigências, principalmente a regulamentação de ruídos e emissões de poluentes, o conhecido Promote. Com informações passadas para o Arthur Caldeira, da agência Infomoto, Helio Ninomia, gerente de marketing da Yamaha, diz que para ser homologada no Brasil, o modelo precisará de um novo sistema de escapamento para atender as normas locais de emissão de ruídos que diferem das normas em vigor na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Por si só, esse desenvolvimento já demanda tempo e dinheiro. Porém, ainda estamos em meio a uma pandemia, com a equipe da Yamaha em home office desde o final de março, o que, segundo ele, acaba prejudicando fases do processo de desenvolvimento de futuros modelos. Mas, sem mencionar quando a nova Tender A700 chegará por aqui. Bom, então ainda não sabemos exatamente quando essa máquina vai chegar por aqui, mas sabemos que ela é muito esperada por aqui e também já temos aí uma noção de preço, né? 10 mil dólares no mercado internacional, aproximadamente aí 45, 50 mil aqui no nosso mercado, ainda não sabemos, vamos ter que esperar. Mas aí, o que você acha da Tender A700? Vai ser uma boa aqui no nosso mercado? Está muito ansioso para ver esse modelo rodando por aqui e para dar uma voltinha nele? Bom, então, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Beleza? Então era isso aí, clica aqui para assistir outro vídeo do nosso canal e aqui para se inscrever se ainda não faz parte da Família Motor Rede. Valeu!